Vamos retomar o debate, vamos iniciar o terceiro bloco. Lembrando que esse evento é organizado pelo grupo de pesquisa Jornalismo, Política e Representações Sociais, do mestrado em Jornalismo da UFG. A iniciativa conta com a parceria das entidades, programa de pós-graduação, educação e graduação em pedagogia da UFG, sindicato dos docentes da UFG, sindicato dos técnicos e professores da UFG, o Sintesco, curso de jornalismo no SECAL, centro acadêmico de jornalismo João do Rio Cajor e associação dos usuários de transporte coletivo ou trânsito e a agência de jornalismo da UFG. Nesse terceiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si sobre temas livres, seguindo a ordem de sorteio. Cada candidato que terá direito a uma pergunta, escolherá um candidato ao qual será direcionada a pergunta. O candidato que responde não pode fazer a pergunta para o candidato que perguntou. Cada pergunta terá direito a uma réplica e uma tréplica. O tempo de resposta para a réplica e tréplica será de 45 segundos. Nós vamos sortear só quem abre essa rodada de perguntas e depois, aquele que respondeu faz a pergunta. E lembrando sempre que não pode fazer pergunta, aquele que já respondeu, para que todos tenham oportunidade de responder. O pessoal aqui está solicitando aos fotógrafos e cinegrafistas que fiquem sentados ou agachados para possibilitar que a plateia possa acompanhar e ter uma melhor visão aqui da mesa. Vamos ao sorteio para ver quem é o primeiro candidato que pergunta. O tempo para a pergunta será de 30 segundos. O primeiro a perguntar é o candidato número 18, o Ariel Machado, faz a pergunta. Antes do Ariel fazer a sua pergunta e escolher para quem ele vai fazer a pergunta, eu gostaria de dizer aqui que a partir desse momento aí pode entrar em cena o direito de resposta. Então, o Ariel faz a pergunta, escolhe o candidato. Ele está respondendo. No momento que ele terminou a resposta dele, quando ele terminou a resposta dele, encerrada a resposta é a dica para os advogados que estão presentes aqui para a banca, de que qualquer pedido nesse momento de direito de resposta é extemporâneo e não será nem submetido à mesa. Eu mesmo recusarei o direito de resposta. Portanto, no momento, se algum candidato se sentir o pentílio e que acha que há necessidade do direito de resposta, que no ato ali da resposta da ofensa já passa a sinalização. Alial Machado, escolhe para quem? Prefeito Marcelo Aranjado. Pergunta ao candidato Marcelo Aranjado. Trinta segundos. Nós vivemos, nos dias de hoje, uma grave crise financeira no país, nos municípios, e nós precisamos ter prioridade na aplicação dos recursos públicos. O prefeito é o gestor da cidade, ele tem que engasgar com responsabilidade e com coerência. Eu gostaria de saber, do prefeito Marcelo Aranjado, qual a situação atual do município de Ponta Grossa em relação às suas finanças e o que o senhor pretende fazer para melhorar a vista da crise que nós estamos passando. Alô? Ok, Alial. É importante falar sobre dívidas, sobre as projeções do município de Ponta Grossa para os próximos quatro anos, aqui nesse debate. A nossa dívida, quando nós assumimos, era de 368 milhões de dívida fundada. E de dívida flutuante, 68 milhões. É importante as pessoas saberem o que é dívida fundada e, principalmente, o que é dívida podre. Dívida podre é aquela dívida que as gestões fizeram, infelizmente, não pagando fundo de garantia por tempo de serviço, as obrigações INSS para os servidores públicos. E por muitos e muitos anos, infelizmente, o nosso município de Ponta Grossa não cumpriu com essas obrigações. A nossa gestão, ela teve a responsabilidade absoluta de assumir essas dívidas e nós pagamos 160 milhões de reais. Agora, imaginem todos que aqui estão. O que poderia ser feito com 160 milhões? Existe a dívida boa. Quando uma dona de casa, quando um trabalhador compra um carro, ele entretou uma dívida, mas ele tem o bem, ele tem o patrimônio. Nós contraímos, sim, investimentos importantes, principalmente na área de infraestrutura. Foram mais de 30 milhões na área de pavimentação, nas escolas, na educação. A nossa situação em Ponta Grossa não é fácil. Assim como em qualquer outro município de todo o Brasil. Estamos passando pelo pior momento da economia, da crise política e institucional que o nosso país, infelizmente, acabou contraindo. Mas nós temos a responsabilidade, segurança e eu posso dizer a vocês, estou apresentando o meu trabalho, agora mais experiente. Com essa experiência, talvez nós tenhamos, sim, passos seguros para que a gente possa ter nos próximos anos uma cidade ainda mais justa e com condições de investimento. Aplausos Uma das primeiras atitudes do prefeito Marcelo Rangel foi criar quase 100 cargos comissionados para ter interesses políticos. O prefeito Marcelo, a gestão atual não tem prioridade na aplicação dos recursos públicos. São atrasos para as entidades, a aplicação é algo que não é prioridade, gasto com publicidade de maneira equivocada, a institucionalidade para fazer propaganda e não para fazer em benefício da população. É preciso, no momento de crise, você fazer cortes necessários e cortar na pele. É preciso ter responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Por isso, uma das primeiras atitudes do nosso governo vai ser, como eu fiz na Câmara, cortar 50% dos cargos comissionados e auditar os contratos para o público do Câmara. Aplausos 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 Eu acho que nós fizemos que falar com importesia, acima de tudo, porque servidores comissionados é o mais próximo que você pode chegar da iniciativa privada, de uma indústria, de uma profissionalização e corresponde a 4% dos servidores efetivos totais na prefeitura de Montagoso. Aplausos Não adianta, com certeza, que você tenha mais horas extras, mais compromissos com todos os servidores de forma efetiva. O mais importante é ter transparência absoluta na gestão pública. E foi com transparência que nós iniciamos o nosso governo. Essa transparência se traduz também no trabalho, em todos os setores, em todas as... Aplausos 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 Agora o candidato lembrando que não pode escolher aqui. Ou perguntou. Marcelo, eu quero fazer a pergunta para o Júlio. 30 segundos. Júlio, nós fizemos a nossa Secretaria de Cidadania e Segurança Pública. Hoje nós recebemos, inclusive, um módulo móvel com mais viaturas. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta para a segurança de Ponta Grossa, se você vai manter a nossa Secretaria de Segurança e Cidadania Pública em vigência. Obrigado pela pergunta, candidato. Antes de me responder, eu gostaria de falar sobre pouco tempo, ou economia no tempo, como falou o Francisquian. Nós temos uma cidade com muito blá, blá, blá. Então o meu mandato vai ser de ação. Poucas palavras, mas muitas não. Candidato Marcelo, nós conhecemos a estrutura destinada à segurança do município. E entendemos que a segurança pública é uma obrigação do Estado. Não do município, do Estado. E nós, a minha equipe, conhece perfeitamente a cidade, conhece cada canto da cidade e sabe agir nos momentos mais difíceis. Tenho certeza que tem a melhor equipe do meu lado e também o melhor vice que está aqui me assistindo. Nós lutaremos junto ao governo estadual para que possamos criar mais quatro companhias da Polícia Militar aqui em nossa cidade. Manhã Paranas, Nova Rússia, Oficina, Santa Paula. Mas não deixaremos de investir na Guarda Municipal. Compraremos dezenas de motocicletas. E também, também, módulos móveis que estarão diariamente nos bairros, causando a sensação de segurança nas comunidades. Nós sabemos exatamente quais são os pontos críticos do município e estaremos efetuando, sim, um bom trabalho na área de segurança. A réplica do candidato Marcelo Arangelo. Olha, nós tivemos grandes conquistas nessa área. A Guarda Municipal, ela está extremamente preparada. É um dos maiores efetivos do Estado do Paraná. Nós contratamos mais 100 guardas que estão atuando no nosso município. Nós conseguimos dar segurança, principalmente, aos nossos parques para trazer novamente as famílias para esses instrumentos públicos, que são extremamente importantes. Então, tenho orgulho da Guarda Municipal, tenho orgulho da Secretaria de Segurança. Conseguimos 40 viaturas. Nós tínhamos apenas 5. E hoje nós temos 40, inclusive, com 2 módulos. Obrigado. Os investimentos feitos em educação são graças ao deputado Leopoldo Meier, que trouxe emendas inúmeras para a conta grossa e que investiu realmente na aquisição de veículos e equipamentos para a segurança pública municipal. Então, V. Exª, teve um grande apoio do deputado Leopoldo Meier e realmente adquiriu os veículos. Nós teremos investimentos na área de segurança. Estaremos junto com a população, ouvindo quais são os principais problemas da cidade. Eu tenho convicção de que faremos um grande mandato na área de segurança. E agora, o candidato Júlio Kieler faz a sua pergunta ou para o Leandro ou para o Sérgio Gadini. Para o deputado, eu posso? Então, eu pergunto ao professor Gadini. Sr. Gadini, Em meus primeiros dias de governo, estarei procurando a UEPG, o Departamento de Jornalismo, para que possa fazer uma parceria com relação à TV educativa. Assim, economizaremos 2 milhões de reais, os cofres do município, estarei dando corpo na TV educativa para que elas se profissionalizem cada vez mais. Quero saber quais são as... Sérgio Gadini, dois minutos para responder a pergunta do Júlio. Pensa aqui. O que é ele? Sim, é importante. Um gestor público deve dialogar com os mais diversos setores da sociedade. Agora, não só em momento de eleição. Tem que se dialogar o tempo todo, quatro anos, os próximos quatro, e no cotidiano. Porque anunciar a proposta em véspera da eleição, como estratégia, em alguns momentos, insinuação eleitoral, tem um sentido. A questão central da TV é a seguinte. A TV já foi da universidade, você deve ter essa informação, a assessoria deve ter dito. Que lá em 97, o mesmo reitor que foi condenado aqui por apropriação indébita na universidade, repassou a concessão da TV para a prefeitura. E dali em diante veio essa situação. A TV hoje é precarizada do ponto de vista de recursos humanos e estrutural. O que precisa fundamentalmente? É assegurar concurso, concurso público, para profissionalizar a TV. Lá adiante é possível, depois disso é possível discutir. Por que não dá para pegar e devolver a TV da forma como está insinuando? Pelo menos essa é a minha leitura. Se chamar professor da universidade para trabalhar na TV agora, não tem. Por que não tem? Porque o governo rixa, trava concurso, implica, trava a servidora, a universidade, trava a cinta. A gente tem que ser feito a gente tem que ser feito sobre educados, variados, os chamados amigos do camburão. Nos momentos que competem, eles querem devolver as tarefas para gestar custos. Agora, na hora de lutar por concurso público, na hora de brigar para reaparelhar, não só a TV, mas a universidade. No mundo, no dia em que a gente tiver um quadro de servidores e professores na universidade, nós não vamos só nos dispor a gestar em parceria a TV, nós vamos nos dispor a gestar os mais diversos setores. Agora, antes disso, é preciso garantir essa questão. Agora, só um detalhe, Júlio, talvez seria bom apresentar essa proposta antes lá para os colegas de jornalismo. Muito obrigado. É encerrada a resposta do Gagini, a réplica do Júlio Killer, 45 segundos, Júlio. Obrigado. Professor Gagini, o meu governo será pautado, sim, pelas parcerias, por ouvir as pessoas, ouvir os técnicos das áreas e é um sonho, realmente, para mim, ver a UEPG tocando a TV educativa, que hoje é um cabide de empregos e que trata a questão sem qualquer tipo de profissionalismo. Então, eu farei, sim, essa conversa com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e estarei oferecendo e pedindo a parceria com o município para que a TV educativa seja profissionalizada e entregue para a UEPG. presidência da réplica. Gagini é a réplica, para que a 45 segundos... Sim, tranquilo, eu acho que a gente tem que discutir qualquer proposta e parceria, desde que ela seja o diário. Agora, talvez, antes, por sugestão, você poderia fazer uma cobrança aos seus deputados que te apoiem e que estão lá da base do Rixa para que eles nos ajudem a brigar para um concurso público, para servidor e para professor da Universidade. Aí, esse debate vai ficar muito mais tranquilo quando você chegar na escola com essa proposta para a gente avançar em parcerias. Até ali, concordo contigo que não só na atual gestão, mas nas anteriores a TV educativa é mais um dos caminhões de emprego que faz o esquemão dos cargos comissionados muito criticado aqui. O fato, portanto, é pensar que a defesa de uma TV pública plural e, de fato, representativa, ela também passa pela consciência de que é preciso defender a estrutura. Obrigado. Obrigado. Réplica do Sérgio Gattini. Agora o Gattini faz a pergunta para o Leandro e, posteriormente, o Leandro encerra fazendo a pergunta para o candidato Alial Machado que iniciou essa rodada de perguntas. Gattini, 30 segundos da sua pergunta para o Leandro Machado. Candidato, minha pergunta é para você apresentar como que no teu plano de governo você pretende agir concretamente no que diz respeito à corrupção política? Será que está funcionando agora? A questão de corrupção e a questão de transparência andam muito atreladas. Por quê? Porque hoje nós tivemos pela manhã na CPG uma reunião juntamente com o Observatório Social onde ele apresentou lá 15 propostas ao qual ele vai repassar aqui para os caros colegas para assinar. Eu sou, já dentro de mão, favorável. O que que diz? Parte do pressuposto do nosso plano de governo trabalha com transparência, é contra qualquer tipo de corrupção, é crime, corrupção é crime, pessoal, não existe, não existe outro meio. A questão nossa é que entramos numa certa que convulgar agora, a pessoa é um criminoso, ela está respondendo, ela continua no mandato muitas das vezes, continua exercendo a vida, a vida pública, continua, às vezes, por exemplo, apagando aí os seus restícios e temos sim uma proposta contra a corrupção. A proposta é o seguinte, servidor, cargo comissionado, é outra questão, porque cargo comissionado a gente vai reduzir. Vamos reduzir cargo comissão, nossos secretários vão ser oriundos da sociedade civil organizada, eu não sei quem são meus secretários, já inicia aí, temos uma chapa pura, o meu partido, o Partido Patriarismo 54, serve com chapa pura, já é que é contra a corrupção, ele não vira a política um balcão de negócio, e eu não conheço quem vão ser meus secretários, por quê? Porque o meu plano de governo está lá, os nossos secretários serão oriundos, primeiramente, do servidor público municipal, por capacidade técnica, não sendo contemplado a sua capacidade para exercer o cargo secretário, será sim, aberta a sociedade civil organizada, em debate público, em debate onde ele chama-se sim a todas as entidades de classe, porque aqui, eu vejo assim que está muito polarizado, ah não, vamos chamar só uma entidade e vamos deixar outra de fora, não, será que lá na associação de moradores não tem alguém capacitado para exercer uma TV educativa, por exemplo? do Leandro Gadini, a réplica, 45 segundos. O contexto é que a gente tem algumas coisas em comum, por exemplo, o fato de que corrupção é crime. agora veja, é preciso a gente entender que nem todas as coligações elas são corruptas ou desrespeitosas. Nós estamos numa coligação absolutamente ideológica, pessoal e PCdoB, da qual eu me orgulho muito de representar e não há qualquer princípio ou comprometimento como o balcão de negócio ou troca de cargo. Por isso, esse compromisso nós temos que nós temos uma trajetória já junto aos movimentos sociais com transparência, com profissionalismo e com coerência. Isso é fundamental. Isso nós vamos garantir na mudança, com certeza, da unidade popular PG. É muito importante a gente ter a participação comunitária, a participação onde o poder público e a sociedade elas trabalham no encaixe perfeito. Só assim que conseguiramos eliminar a corrupção. Sim, corrupção é crime, isso é ponto pacífico, mas sim, temos desde a esfera federal, estadual e até mesmo em alguns casos municipal, a corrupção, entre a administração, nós temos que eliminar. E quando eu falo que é crime, é sim, na minha administração será punido, penalizado, não vai ser aquela questão de esconder, não, o servidor aqui, a pessoa praticou um crime, vamos esconder, vamos pôr debaixo aqui da mesa. Não, vai ser sim, vai ser penalizado e se eu cometer algum crime, também serei penalizado. É encerrada a tréplica do candidato Leandro Machado, agora, falta só o Alial responder, quem faz a pergunta é o Leandro Machado, tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, o Alial Machado do Rede Sustentabilidade. Em algumas oportunidades eu pude ouvir você falar sobre o seu plano de governo, queria que você expusesse os principais eixos aqui para a nossa comunidade entender o que é o seu plano de governo. eu fui o primeiro a registrar um plano de governo para a consultoria pública em cartório civil para que toda a comunidade tivesse conhecimento previamente. Então, eu gostaria que você explanasse o seu plano. Eu agradeço a pergunta, Leandro, eu posso entrar inclusive nos temas debatidos aqui anteriormente. Quero começar pela segurança pública. Segurança pública não é só a extensão, não é só ter polícia e ter guarda e ter casa de polícia. É você trabalhar os problemas da comunidade. Nós temos provas, nós já temos dados que comprovam onde tem mais vulnerabilidade social os índices de violência são maiores. É preciso trabalhar a prevenção disso. A guarda municipal pode fazer um trabalho preventivo. Dentro do nosso plano de governo a segurança pública nós vamos criar os pontos de cidadania onde nós vamos descentralizar os principais serviços do poder público municipal. Não adianta fazer promessas mirabolantes de novos prédios do melhor e maior do mundo enquanto que a necessidade mais básica não chega nessas pessoas. Nós precisamos descentralizar o serviço para que o poder público fique mais próximo das pessoas. O nosso plano de governo que engloba muitas propostas e todas elas discutidas e formuladas por pessoas capacitadas de todas as áreas vai fazer com que a população princesina tenha acesso a todos os trabalhos de responsabilidade do poder público e vai além. ela vai trabalhar em parceria junto com as universidades que nós temos aqui a Universidade Estadual de Ponta Grossa inclusive as privadas. Nós vamos fazer capacitação dos funcionários públicos municipal para que o serviço de atendimento à população seja efetivamente feito de maneira qualificada que eles tenham toda essa efetivação. Nós temos propósito na área de educação que é de fato fazer o ensino integral não colocar as crianças apenas no período da manhã até a tarde sem ter a lógica do ensino integral que é fundamental no desenvolvimento das nossas crianças nós vamos trabalhar a questão da corrupção com muita firmeza corrupção você combate quando você coloca transparência quando você não faz o discurso fácil mas quando você enfrenta se vocês pegarem a minha gestão como presidente da Câmara sem eu poder escolher os vereadores vocês vão ver como eu atuo em relação à transparência. É encerrada a resposta do Alial a réplica do Leandro 45 segundos Leandro É muito importante ressaltar que então você é um deputado gostaria de saber o porquê essa motivação de sair da Câmara dos Deputados para vir disputar a Prefeitura sendo que o maior elo que nós precisamos hoje até nosso efetivo de deputado federal é baixo aqui da região dos Campos Gerais para nós pleitear uma verba para a gente conseguir qualquer coisa da administração federal é complicado imagine a gente perdendo um representante do poder federal A gente encerrada a réplica do Alial baixando 45 segundos Tenho poucos segundos mas é fácil de responder eu não deixo a Câmara Federal quem vai fazer essa escolha é a população e eu respeito a vontade do povo eu respeito eu respeito a democracia eu queria dizer pra vocês que nesse ano nós perdemos uma verba que eu trouxe pra Ponta Grossa já empenhada de um milhão de reais porque não tinha certidão no município porque não tinha certidão pra o prefeito é o único que consegue trabalhar eu tenho experiência adquirida em Brasília tenho apoio de inúmeros deputados federais que conheceram o meu trabalho e que declararão em público o apoio a nossa candidatura e trarão o apoio de Brasília junto com o conhecimento que eu adquiri como deputado federal é encerrada a tréplica passamos esse bloco que eu quero agradecer porque cause Abertura